A partir de agora, a Olho Otago FM apresenta o programa Alerta Geral. Tudo que virou notícia na área policial do Rio Grande do Norte. Informação, imparcialidade. Um programa a serviço do povo. Alerta Geral. Muito boa tarde você, meu amigo, você, minha amiga, que acompanha o Alerta Geral aqui na Olho da Olho. São 13 horas, 15 minutos, estamos começando aqui o nosso Alerta Geral. Estou aguardando aqui Renan Silva e o programa de hoje vai ser um programa muito importante, porque hoje vamos ter aqui entrevistas e a gente vai falar de algo muito sério, que é a saúde, essa questão aí, da Dengue, que está assolando aí muitas cidades aqui do Rio Grande do Norte e São José de Mipibu, não poderia ficar de fora, né, gente? Infelizmente, apesar de todos os cuidados que vem sendo tomado aí com o pessoal da Secretaria de Saúde, que a gente vai conversar com eles aqui agora, o pessoal das responsáveis pelas árvores, né? Inclusive, já vou pedir para entrar aqui, né, para a gente ir adentrando enquanto meu amigo Renan Silva chega. E logo na sequência aqui também a gente vai ter uma entrevista muito especial que eu vou guardar, vou deixar para vocês aqui como surpresa, tá certo? São quinze horas, treze horas e quinze minutos e a gente vai bater agora um papo mais do que especial com a turma que que vai tirar suas dúvidas, né? E também vai ajudar você que tá aí do outro lado a entender melhor, né? Os cuidados que tem que ter com a questão da das aboviroses, porque nós sabemos que só um mosquito, o único mosquito é responsável aí pela zika, pela chikungunha e também por a Dengue, né? Inclusive já teve até segundo boatos, eu até ter essa dúvida aqui com o pessoal, se realmente é verdade, alguns boatos que tá rolando por aí, que já teve cidade do Rio Grande do Norte, que teve vítima de pessoas com Dengue hemorrágica, né? E a gente vai trazer pra vocês aqui agora, o pessoal tá tudo ok aí, Nilson? Pessoal tá enquadrando bem aí? Pronto, passa a câmera pra eles aí que a gente já vai conversar aqui pra dar o bom dia, o boa tarde aliás, pra essa turma que chegou aqui, né? É o nosso amigo Lucas da Saúde e o nosso amigo Luiz Carlos. Lucas, seja bem-vindo aqui ao alerta geral, nosso amigo Renan Silva na correria, tá em Natal, né? Tá vindo Natal pra cá, então pediu pra gente começar aqui e já ir adiantando aqui pra que as pessoas que estão em casa possam ficar mais informado acerca do que está acontecendo, né? E o que vocês estão fazendo pra que pelo menos conscientize as pessoas sobre a questão da 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 Dengue aqui no nosso município. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, José Galico. É a gente vem aqui agradecer em nome da Secretaria Municipal de Saúde e ao nosso prefeito municipal, José Figueiredo, que nós estamos aqui pra esclarecer mais pra população referente às arboviroses. Que arboviroses são essas? A Dengue, Chikugunha e Zika. E temos mais outros, né? Então, a gente tá aqui pra orientar, pedir pra população procurar mais as UBS, né? Pra ter as notificações de casos de Dengue, porque tem muita gente adoecendo, mas não tão procurando as UBS pra ter as notificações. Com essas notificações, é onde a gente vai cair em campo, com a bomba costal, com o produto, fazendo os bloqueios, pra não acontecer de ter casos desgovernados no nosso município, com essas chuvas, certo? E tô aqui com o nosso colega Luiz Carlos, que é o educador hoje lá no nosso setor. Então, é isso que a gente vem aqui pra esclarecer e dizer os casos que a gente já tem no município e as áreas rurais, que nós temos as áreas descobertas, quando tem a quantidade de agentes de endemia, temos pouco pra dar a conta do centro. Então, eu vou passar aqui a palavra pro nosso colega Luiz Carlos, que ele vai falar mais um pouco aqui sobre as nossas arboviroses. Sobre esse assunto é importante, né? Luiz Carlos, não é isso? Luiz Carlos, seja bem-vindo, boa tarde. Luiz, conta pra gente aí, né? Pra que as pessoas estão em dúvida, possam, vocês dois vieram aqui exatamente pra isso, né? Pra tirar dúvidas, tirar as dúvidas e explicar pras pessoas o que está sendo feito e o que deve ser feito, não é isso? Primeira parte, primeira, né? Boa tarde, Zé Galego, a todos os ouvintes aqui, né? E é o seguinte, Zé, a gente vai trazer aqui pra população um alerta, né? A nossa preocupação é um alerta pra conscientizar a população referente a alguns assuntos, né? Eu até citei aqui uma pauta pra não se perder, né? E trazer ao conhecimento da população, né? A situação do município, como é que tá a situação hoje, né? Como é que foi o índice de infestação predial com relação ao mosquito Aedes aegypti, o último que teve, certo? Falar também sobre alguns casos notificados, como é que tá a notificação, né? No nosso município, sobre a faixa etária que tá sendo mais prejudicada, tá sendo mais infestada, na verdade, sendo infectada com esse vírus, tá ok? Um mês que notificou mais nesse período, tá ok? As sintomas das arboviroses, quais os principais sintomas? A automedicação, fala também sobre a questão da importância da automedicação, certo? E fatores que contribuem para um aumento de casos no nosso município, tá bom? E também um pouco sobre o tipo de intervenção que o nosso setor, assim, temos quando temos conhecimento de uma área infestada, tá ok? Então, as notificações, falando aqui sobre as notificações do nosso município, né? Eu fiz um levantamento hoje mesmo, em janeiro, começou com três casos, certo? Notificado, janeiro, aí a gente vai analisar que foi aumentando, o pico epidemiológico, ele foi aumentando, de três, em fevereiro, foi para cinco, em março, quarenta e quatro casos, certo? Notificado em abril, que terminou agora, com cento e quarenta e quatro casos notificados, num total de duzentos casos, só nessa, é, da primeira semana epidemiológica até a décima quinta, é, sétima, tá ok? E a faixa etária mais acometida com esse vírus foi a de vinte a trinta e quatro, certo? E o mês que deu mais, que foi citado já, né? É, de notificações, o mês de abril, com cento e quarenta e oito. E com relação aos sintomas, pra orientar a população, Zé, é, pra gente ficar consciente, né? Que é, o primeiro, a febre, né? Dor de cabeça, náusea, dor nos olhos, tá ok? É, entre fadiga, né? Do muscular, musculares, dor nas articulações e os principais sintomas de cada uma que difere uma da outra, é isso? Isso, porque são, esse, esse mesmo, esse mesmo mosquito, ele é responsável pela, pela azica, a chikungunha e a, e a, a dengue, né? É o Aedes aegypti, é isso o nome dele? Pronunciei certo? É esse nome, né? É esse o Aedes aegypti. Aí, no caso, é, em abril a gente sabe, né, Lucas e, 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 Luiz, é o seguinte, porque com a chegada das chuvas, tende, é, o mosquito a, a, a se proliferar mais ainda por conta do acúmulo de água que tem, muitas vezes pela peça esquecida lá no quintal, uma garrafa, um, um copo prático, ou mesmo aquela vasilha que você usa pra, 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 pra determinado trabalho, a, a, você cria uma galinha, né, um, e, e vendeu, ficou lá aquilo no chiqueiro, tá lá enchendo d'água e, enfim, é tudo isso aí é um criador pra um mosquito, não é isso? Aí a tendência é justamente se não tomar cuidado, né, vocês, é, como diz um velho ditado, uma andorinha só não faz verão, vocês precisam da ajuda da sociedade, com certeza, que são, quem é prejudicado com isso tudo é vocês, vocês estão ali pra ajudar, mas nós que somos, eh, cidadãos, somos a sociedade, a gente é prejudicado, porque se o meu vizinho não tá cuidando do quintal dele, e eu tô cuidando do meu, e aí? Não tá se vindo de nada, preciso que todos, eh, eh, se reúnam nessa, nessa, como é que eu posso, nessa corrente, pra que acabamos, né, com a, é, nessa batalha, realmente é uma batalha, é, é, Lucas e Luiz, e assim, a gente ontem tava comentando aqui sobre a questão dos carros fumacês, já tem alguma previsão, se isso pode chegar aqui no município de São José? É, em relação ao carro fumaceio, o pessoal diz, não, tá tendo muita muriçoca, tá tendo caso de dengue, sim, o carro fumaceio só vem quando nós falhamos no nosso trabalho de campo, como a gente tem muito bem explicado. Perdeu o controle que hoje no estado, não sei se vocês assistiram a reportagem que o estado hoje só tá com quatro carros fumaceio e pra esse carro só três, só três funcionando, aliás, três funcionando, quatro, um quebrado. No caso do carro fumaceio pra vir, nós só se acontecer uma pandemia. Entendi. Que a gente perdeu o controle, vai ter que vir o carro fumaceio através do que? Nós precisamos das notificações de casos positivos que os pacientes têm aí na UBS e essas notificações vão pra epidemiologia, da epidemiologia chega pro setor de endemias, que é onde a gente vai cair em campo pra fazer o trabalho de bloqueio, certo? Então, ele só vem nesse sentido. A mesma coisa pra gente usar aquela bomba costal. Hoje o pessoal tá dizendo, nós estamos com dengue, foi na UBS, foi na UBS, não. Então a gente precisa de justificativa justamente pra pegar o produto na UBV que é no estado. Entendi. Entendeu? Então a gente precisa dessas notificações que a população, quando sentir o sintoma, vai na UPA, vai na UBS pra ser notificado pra gente cair em campo. Não quer dizer que a gente não esteja fazendo, estamos fazendo. Por isso que nós pedimos um espaço aqui na FM Olho d'Água pra tá passando pra população que ele vá à UBS. Não é ficar em casa doente com sintoma de dengue e não procurar. Como é que vamos provar que aquelas criaturas estão com dengue? Então a gente pede esse apelo à população que procura a UBS ou a UFA. Certo. A população tem que ter ciência. Só aproximar um pouco do microfone aí. A população tem que ter ciência que o carro fumacê é um paliativo e o carro fumacê ele vai atingir só a população de mosquita adulto, né? E a população da larva que tá lá no depósito criadouro. Então o principal responsável é a população. É o morador que está constantemente ali. Lembrando que esse mosquito é um vetor, um transmissor, que ele é doméstico. Ele não tá longe, ele tá próximo da população, né? Ele tá ali ao redor da residência e dentro. Porque ali ele vai encontrar o quê? Ele vai encontrar sangue, que a fêmea precisa do sangue pra se alimentar e amadurecer os óvulos, porque sem o sangue jamais há gerações de mosquito. E ali tem o quê? Acúmulo de água. Então a população tem que ter atenção em lavar um depósito uma vez por semana. Porque se ele lava uma vez por semana, o ciclo do mosquito se completa em uma semana. Então se ele faz isso, ele interrompe o ciclo do mosquito. Olha como interessante, não é isso? Então a gente tem, temos que ter uma visão em interromper a fase lavária do mosquito e não na fase adulta. Porque olha só, vamos olhar pelos dois lados. O fumacê é bom? É porque ele mata o mosquito adulto. É um paliativo, um paliativo. Mas só que ele também vai atingir outros insetos, como abelha, que faz parte, tá em que não vai ser prejudicado, e pessoas que têm também alergia. Aqui é inseticida, na verdade, né? Que é usado. Então assim, a nossa preocupação maior é na fase lavária. Entretanto, quando, como o é bom a gente conversar com quem entende, veja bem o que acontece. O mosquito, o carro fumacê, vai fazer um paliativo, matar o mosquito adulto, aí nesse veneno que é jogado, né? Que não deixa de ser um veneno. Vai matar também as abelhas, vai matar os insetos que estão ali pra polinizar. Enfim, é uma questão que a gente não quer que venha pro nosso município, de maneira nenhuma. Porque eu tenho certeza e acredito no trabalho de vocês, e vocês juntamente com a população, né? Que tem que trabalhar em parceria, vão sim, é, acabar com isso aí. Lembrando como, como eles estão falando aqui, você sentiu uma, um desconforto, uma dor de cabeça, qualquer coisa que não seja normal, tá certo? Porque o ano passado, quando tinha a história do 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 covid, o cabelo não podia dar um espírito, eu tô com um corrido, corri pra pra UPA, corri pra o postinho de saúde. Então se você tá sentindo algo parecido, com os sintomas que todos nós sabemos que quais são os sintomas mais ou menos da dengue, todos nós sabemos, da chikungunha, né? Também da 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 zika. Então é bom quando você tiver sentindo qualquer coisa, vai no postinho, porque você vai tá se ajudando e ajudando também com que o trabalho deles, né? É, melhore, porque se tem, é, a prova de que está tendo é uma infestação de dengue numa determinada comunidade, aí tá sendo comprovado, eles vão sim pra aquela comunidade, vão pra lá, porque eles vão com a a prova em mão, seria isso, não é isso? E o que acontece, é, falando da questão do, da pessoa procurar e notificar o caso na assistência, é também que é um perigo a automedicação. Em caso de dengue, em vez de ser uma dengue clássica, né? Eu posso tomar um medicamento com base do ácido acetilsalicílico, como o AS, o melhoral e outros, que pode o que? piorar, em vez de ser uma dengue clássica, ela vai evoluir pra uma dengue hemorrágica, aí leva o paciente à morte. Nossa! Então, por isso, a automedicação sempre é um risco em relação à arbovirose. Então, certo mesmo, procurar assistência, certo, no postinho, e o médico lá, ele vai prescrever direitinho, porque ele vai ver o sintoma da pessoa, não é isso? Do paciente. Então, assim, só o médico, ele pode orientar e prescrever uma medicação adequada. Então, a orientação que você viu, que você sentiu qualquer coisa, procure logo a unidade de saúde mais próxima da sua residência, não é isso? é o primeiro passo, que vai ajudar, porque vocês vão saber, olha, determinada comunidade tá tendo um foco de dengue, e é por aí que vai. Agora, deixa eu te perguntar a vocês dois aqui, dentro de São José hoje, aqui, na grande São José, existe alguma das comunidades, algum dos bairros que está sendo mais afetado com o problema da dengue? Hoje temos, tá chegando notificação de Laranjeira da Abdias, Arenan, Japecanga, Mendes. Algumas dessas localidades onde tá tendo casos, tá chegando notificação. Outra, só aquelas coisas que dizem, não, tô doente, mas não chega notificação, que não procura a OBS. Então, isso é importante pra gente, que a pessoa procura a OBS na hora que sentir esses sintomas. Porque dentro disso aí é que nós faremos nosso trabalho de campo. Não quer dizer que nós não estejamos fazendo. Estamos fazendo na medida do possível de onde a tá recebendo as notificações, né? Então, essas orientações que a gente passa. Lucas falou de Abdias, né? E nós trabalhamos agora recentemente em Laranjeira dos Cosmos e eu tô aqui com os dados, né? Do relatório entomológico lá de Abdias, puxei hoje pela manhã. Se formos olhar as informações do índice predial que foi dado lá em Laranjeira dos Cosmos, né? Que o Ministério recomenda que seja menor que um. Ou seja, o município tá tendo controle sobre o mosquito Aedes aegypti. Se eu for olhar aqui pra você, vou dizer que Laranjeira dos Cosmos deu 15.91, ele não tá em alerta, ele tá em alto risco. E muito risco. Isso quer dizer o que? Que existe muito mosquito ali na região, certo? Nas residências, muito foco. Isso quer dizer o que? Um risco. Uma pessoa só com dengue, isso pode ocasionar um colapso. Como? O mosquito não é infectado, ele se infecta com a pessoa que chegou naquele local infectado, certo? Então ele passa a ser agora um transmissor, um vetor, que o Aedes ele é um vetor, ele tem a capacidade de levar a doença. Então o risco é esse. Como existe a grande população de mosquito, entrando uma, duas, três pessoas, né? Lembrando que uma fêmea só transmite pra 300 pessoas. Nossa! Então é rápido pra ocasionar uma epidemia. É isso? Com certeza. Agora, é, acontece que às vezes nessas comunidades, né? As pessoas tem por mania de, de juntar água, como tá nos sítios, né? Chovendo, aí juntar água lá naquela jarra, naquele tambor, pra às vezes, eh, economizar, até mesmo vamos guardar água, mas tem que guardar de maneira responsável, né? E hoje você guardar água quando você tá tendo problemas de dengue na sua comunidade, é um perigo. Você tá praticamente com uma bomba relógio dentro de casa, não é isso? Eu gostaria de destacar com relação ao armazenamento de água, tem localidades, é, que não tem abastecimento pela CAER, não é isso? É o Saai, mesmo município que faz isso, como exemplo, o Arenan, a Laranjeira dos Cosmos, a Bidias, ah, o que isso acontece? Isso faz com que as pessoas armazenem água, porque água não chega constantemente. Então, o pessoal vai armazenar água lá num tanque, numa caixa da compra na construção, naquela azul, não é isso? E o que vai, o que o problema não é esse, porque a gente precisa de água, na verdade, a população precisa de água, mas só que é o cuidado que ele tem que ter, periodicamente, numa semana, pra lavar esse depósito. Quando fala lavar, não é tirar só a água, porque só tirar só a água, eu não tiro os ovos que o mosquito deixou na parede do depósito, na parte interna. Então, eu tenho que lavar uma vez por semana, agora não é escoar somente água, é lavar com a bucha, água direitinho, não é isso? Pra eliminar os ovos, e aí depois eu escoo aquela água, e aí eu reabasteço. Ah, entendi, né? E outro alerta que a gente dá aqui, é principalmente, há pessoas que têm criadores de animais, como gado, cavalo, que agora em início de janeiro, nós tivemos problema em Manibu, não chegou notificação, mas nós fomos fazer um trabalho extra, junto com a enfermeira da unidade, de casa a casa, encontrando muito foco, orientamos, tá voltando a mesma coisa, porque esse pessoal que tem os criadores de animais, não derrama a água, não lava o depósito adequado, a cada cinco dias, que evita de ter a prosperação do vetor. Então, é isso que a gente pede um alerta também a essas pessoas que criam animais, e principalmente nas borracharias, que hoje a gente chama PE, que PE é um ponto estratégico, onde o agente passa mais frequente, porque é o criador mais rápido, como borracharia, que eles têm um tanque, mas não se importa em lavar, pneu a céu aberto, que a gente tá vendo aí nas margens da BR. No conjunto mesmo da Coab, nós temos 30, 40 pneus, né, a céu aberto, que o pessoal leva pra fazer campo de futebol, e nós encontramos muito foco. Tá vendo aí? É assim, né, o que é o borracheiro, ele tem que ter o cuidado, né, né, sobre isso aí, e também as pessoas que hoje sabemos que muita gente trabalha com reciclagem, né, tem que ter cuidado, meu pai, por exemplo, trabalha com reciclagem, e minha mãe sempre teve muito cuidado, Lucas inclusive aqui conhece, foi a gente, muitas vezes, muitas vezes foi na casa do meu pai, né, orientar e vi a preocupação da minha mãe, né, com isso aí, inclusive mãe sempre fala que gosta muito de você, e assim, essas coisas que a gente tem que prestar atenção, ninguém tá aqui pra dizer que tá querendo perseguir nem prejudicar ninguém, é só vocês tomarem o cuidado correto, né, como é que um borracheiro pode tomar, pode tomar as providências sobre, pra que não acumule água? Ele pega esses pneus e guardar de maneira adequada, né, isso? Tem que guardar, coberto, e tem uma coisa, não é só guardar, tem que olhar, assim, realmente poder passar ali um pano, enxugando, porque tudo leva, eu tava vendo, rapaz, o cara me falou que uma tampinha de garrafa pode ser um criadouro. Uma casca de ouro. Uma casca de ouro. Uma casca de ouro. Uma caixa d'água, né? É. E falando em fatores de risco, é isso, temos aqui que a falta de cuidado é um fator de risco, é isso, também lembrando a população que estamos num período sazonal da doença, esse primeiro semestre, né, de janeiro a junho, ele vai dar um pico grande. Depois ele vai diminuindo, isso é natural, certo? Por quê? Porque existe os fatores naturais, né, como chuva e sol, que contribui, você vê que tá chovendo rapidamente, faz sol, e isso contribui a chuva pra armazenar água nos depósitos e o sol para que aquecer, porque o mosquito é tropical, é tropical, né, esse mosquito que veio da África e se adaptou no Brasil, chegou em meados a mil e seiscentos, ele se adaptou por ser subtropical, então o que acontece? O calor fator de vinte e oito graus a tinta graus favorece a esse mosquito. Então nesse período, né, juntando com o fator natural, os hábitos das pessoas, né, de ficar com plantas aquáticas, né, de jogar muitas vezes lixo no terreno baldio, né, como exemplo, a garrafa pet, a margarina e outros, né, e a falta de cuidado, isso aí é um grande fator no aumento de casos. Tem que ter muito cuidado na calha, né? Na calha, na calha, é um lugar que sempre vocês encontram, né? Vocês já encontraram mosquito da dengue assim, em vários lugares, qual foi o lugar assim inusitado que vocês encontraram assim? Conta pra gente aí. Nós encontramos em oco de árvore, você não dá importância, mas aquele oco de árvore, com a chuva vai ficar aquela água acumulada, você vai achar que não é um criadouro, mas é um criadouro sério, que é da natureza, não foi feito o homem, ficou o oco porque com certo tempo aquela ave foi secando, ficou. A gente já encontrou cemitérios, que é ponto estratégico também, encontramos bastante também. Então esse cuidado que todo mundo tem que ter, né? Não tá jogando copo descartável, essas coisas a céu aberto, que a gente tá encontrando demais e o clima está muito favorável pra esse sentido do mosquito da dengue. É isso aí, olha só, são 13 horas e 35 minutos, meu amigo Lucas, meu amigo Luiz, e tem mais alguma coisa pra vocês acrescentarem, pra que os ouvintes do Alerta Geral do Olho d'Água FM fiquem mais informados? O que nós temos aqui é só agradecer o Espaço FM Olho d'Água, em nome do secretário de saúde Jefferson Oliveira, e ao nosso prefeito José de Figueiredo. E agradecer mais uma vez o espaço pra nós estarmos divulgando nosso trabalho e orientar mais a população que nos ajude, que a gente sozinho não pode combater, se não tiver a própria população, que é o ator principal, não é o mosquito, é o ator principal. É verdade, né? Somos velhos desculpados. Se a gente não combater o mosquito vai ser o principal, né, ator? É, é, é. Eu tava vendo que, que uma, uma, outro dia eu tava, eu gosto muito de assistir, de estudar as coisas e, e tava lá uma pesquisa, qual é o animal mais perigoso da, do planeta Terra hoje? Aí o pessoal botou leão, tigre e tal, aí o cadastão, é a muriçoca. É a muriçoca, né? E você, Luiz? Assim, eu sou bem grato, né? Bastante, assim, pelo espaço que você tem concedido, não é isso? E eu acredito que outras ocasiões estaremos também falando um pouco, trazendo conhecimento pra população, não é isso? E, assim, gostaria de lembrar a população que está ouvindo nesse momento, que prevenir é melhor do que remediar. Verdade. Certo? Isso é um, isso é um ditado dos mais antigos, né? E a outra coisa, Galego, é que nós hoje estamos sem um veterinário, mas já foi contratado um outro, que a partir de segunda-feira ele vai estar lá no setor, pra melhor atender a população, consultar o seu animal, e temos também outro colega que está fazendo os testes de calazar. Ele pode entrar aí na residência, pra quem não tem um transporte, pra trazer seu animal, e também pode estar levando até o nosso setor, que lá faremos também o teste do calazar. Muito bem, já é outra preocupação também, né? Já é outra preocupação. Nós já temos casos positivos aqui no nosso município. Também tem que prestar atenção, viu gente? Logo, logo, se você tá vendo que o animal tá, 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 rabugento, unha grande, essas coisas, procure o veterinário, não vá fazer também, que nem antigamente, não tá assim, ir lá e matar, olha, tem que fazer da maneira correta. Tem que chamar, tem algum telefone que possa entrar em contato com vocês? Hoje o que tem é o nosso, lá fixo nós não temos, o que tem é o meu, né? Se você quiser passar o seu aí, fica à vontade. Vou passar, mas se você não quiser passar, não, então, deixa só o endereço, deixa só o contato da gente, né? Muito bem, aí, esse é o Lucas. Tem que dar alguma resposta à população, e estamos aqui pra isso. Muito bem. Lembrando que não acertou, Zé Galego, é ficar aqui bem pertinho aqui do Paladares, certo? Qualquer pessoa pode ir até lá e fazer a denúncia, fazer a notificação, né? E nos comunicar pra gente ter uma intervenção naquele local. Uma residência que tá fechada, né? Que não tem, pronto, tem uma casa que as pessoas fecharam, não alugaram, tá lá e vocês, tá prejudicando ali pertinho, aí vocês são lá notificados, né? Exatamente. O nosso telefone hoje é o oito quatro nove oito um noventa sete nove quinze. E lembrando que nosso atendimento é de sete às treze, certo? Finais de semana não tem atendimento, só de segunda a sexta. Tá bom, meu amigo, valeu, obrigado, viu? O alerta geral aqui com o Renan Silva, né? E o Zé Galego agradece a participação de vocês, tirando aí muitas dúvidas de vocês, ouvintes que estão em casa. E assim, as portas do áudio d'água e do alerta geral estão sempre abertas pra receber. Leve um forte abraço a todos os seus colegas e o meu amigo Jefferson, o cara que eu quero um bem grande a ele, viu? É isso aí. E obrigado novamente e qualquer coisa estamos lá, a gente tá melhor atendendo. Valeu, Lucas. É um abraço, tá, viu? Obrigado, meu irmão. Olha só, meu povo amado.